O desenvolvimento humano é garantir que as pessoas tenham capacidades e oportunidades de nós. A ideia do desenvolvimento humano é que o que a gente quer que as pessoas tenham, na verdade, são oportunidades de escolha. O que a gente quer é que elas participem da construção dessas oportunidades de escolha. O que interessa é se o esforço econômico de um povo, de uma nação, de um país, está se transformando em bem-estar para esse povo ou não. Porque a visão dominante é confundir desenvolvimento com crescimento econômico. Ou seja, a PIB. Quando, a partir das Nações Unidas, se evolui para não só medir atividade econômica no sentido restrito, mas se acrescenta à saúde, se acrescenta o acesso ao conhecimento, está se acrescentando, na realidade, o bem-estar das famílias. Quando Roberto Martins era presidente da João Pinheiro, ele buscou uma aproximação entre o IPEA e a Fundação. E antes, eu acho que do Atlas, a gente estava fazendo algo parecido para o Estado de Minas Gerais. Era um trabalho sobre educação em Minas. E a gente trabalhava junto com o Ricardo Paes de Barros, do IPEA. Como a gente tinha que fazer algumas correlações com renda, ele falou assim, gente, se a gente tivesse a esperança de vida ao nascer, a gente podia calcular o IDH. Nós também pensamos assim, o que é IDH? Mabubul Haq tinha criado, junto com a Martia 100, o conceito do desenvolvimento humano e a própria medida dele, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, em 1990. Foi o período de consolidação da redemocratização do Brasil. As pessoas, a sociedade como toda, estavam carentes de informação. O presidente da Fundação, ele colocava assim, a importância do conhecimento para o planejamento. E tudo isso vem num bojo, né? Você estava naquele processo de municipalização de políticas públicas. Desde o início, ficou muito claro que seria necessário algum tipo de software para poder manipular essa base de dados, que seria uma base de dados muito grande. Aí, isso chamou a atenção do PNUD, e aí, então, surgiu a parceria do PNUD com a Fundação João Pinheiro e com o IPEA, que já era o parceiro, e aí foi produzido, em 1998, o primeiro Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pensar a construção da lógica do conjunto respeitando a construção a partir da base. No caso brasileiro, 5.570 municípios. O Atlas, especialmente o IDH, foi muito utilizado para decidir que municípios brasileiros deveriam ter prioridade no acesso a que programas. Toda essa iniciativa do Atlas, toda essa iniciativa da amplitude do tipo de dados que se levanta e de descentralização no tipo de detalhe territorial que a gente chega, isso gera um potencial de democracia muito mais significativo. E aí E aí